Então, assim, vamos começar essa aula. Eu fiz, vocês já podem acessar, quem não veio, meu nome é... Meu nome é Augusto Diego. Eu sou Diego. Minhas referências, vocês perguntem aos alunos anteriores, vocês vão ter uma opinião formada sobre... Tem esse site aqui, você deve digitar site.eu-roteiro-física. Tudo junto. .com.br Tem que ser site, porque o domínio da ULW fez merda e eu não sei porque eu tirei. Então, tem que ser site. Tá bom? O calendário já está lá. Primeiro, por isso que eu queria falar com vocês, antes de perguntar mais ou menos os outros novos... O nome dos outros novos... É... É a data... As datas que eu, mais ou menos, estou prevendo. Se alguém tiver algum lugar com essas datas, a gente pode conversar e a gente pode alterar. A turma tem essa liberdade, tá bom? É aqui. A... A... A integra... A integra... A integra de fechamento... Ela fica marcada... Na quarta-feira... Quarta-feira... Para terça-feira... Dia 24 de setembro. O conteúdo... Eu... Eu fiz a seguinte opção. Eu fiz a seguinte opção. Eu acho que vocês vão me agradecer. O conteúdo dessa... Desse fechamento vai ser a parte de mecânica, oscilações e ondas e fluidos. Ele está bem extenso. Vocês vão ter que... Vocês vão ter que fazer um... Um... Um resumo bem grande. Por que que eu fiz isso? Porque senão eu ia fazer um corte... Bem na metade... De dois portugos que não tem nada a ver. Que seria... A matéria... Da prova. Da prova semestral... Que vai ser dada no final do período. A prova semestral... Ela acontecerá... Dia 29 de outubro. Fazendo esse tipo de corte... O que acontece? Vocês vão ter... Apenas matéria para estudar... Estudar para uma prova... É... Formal de exercícios. Então... Vai ser assim... Menos de duas cabeças no final... Vai ter duas cabeças no início... Vai ter menos... No final. Entendeu? E geralmente... Fazer um fechamento mais tranquilo, né? É ponto... É ponto... Então... Eu acho mais... Mais falta de uso. Aí... A segunda chamada... Ela... Vai acontecer... Na semana seguinte... Na semana seguinte... Que é 5... De novembro. E consequentemente... A prova final... A PF... Vai ser na semana seguinte... Dia 12... Dia 12... De novembro. As aulas... Isso aqui tudo são... Isso aqui tudo... É... São dias de terça-feira... Eu acredito que fazer prova de tarde... Seja melhor... Do que ter que voltar cedo... Na minha opinião... Não sei se é da maioria... Porque vocês já vão estar aqui no pólo... Não pode a gente chegar casado, né? É... As aulas de segunda... Ao largo dessas... Vão ser revisões... Então... Fica tranquilo, tá bom? Vão ser revisões... E aproveitar também... Para entregar... As provas de vocês... E discutir... A norma... Tá bom? Então... O que vai... O que vai ficar... Vai ser mais ou menos isso... Vocês vão ter um fechamento... Que o assunto vai ser sobre mecânica... E... A prova... Semestral... O assunto vai ser sobre... Sobre... Sobre termo... Que é calor... E termo dinâmico... Tranquilo? O livro que eu vou adotar... Eu ainda tenho que sentar para escolher os capítulos... É... Agora no início... Pelo menos na aula de hoje... A aula que vai estar relacionada... Vai estar relacionada ao livro do Halley... Mas hoje mesmo... Eu contei um livro novo... De um autor que eu conhecia... Que ele fez um livro só sobre mecânica... Entendeu? Mecânica do corpo humano... É um livro de biomecânica... Eu... Eu... Não tenho ainda... Certeza... Vou dar uma olhada... E vou perguntar para saber se isso seria uma boa... Pedida... Para o curso de biotecnologia... O... O... O cara... O cara eu já conheço... E é bom... Entendeu? Então assim... Eu posso dedicar... O problema qualquer... Só tenho um livro... Se... Se só tiver um livro... Eu vou lá... Faço aquele meu... Não posso falar... Eu tenho que descobrir um PDF... Na... Eu tenho que descobrir um PDF... Na... 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 É... 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 Tá bom? É... Então é isso aí... Gente... Deixa eu chegar aqui... Então você vê que assim... Tá uma... Tá uma... Uma mistura... A aula de hoje... É... É... Uma aula... Bem... É... Tanto conteúdo... Que não dá para entender muito tempo... Conteúdos... Assim... Já batidos... Na época de colégio... A gente vai salvar... Uma relengada... E uma inovada... Tá? Que a pessoa poderia... Tá... Ter um pouquinho... Um salto... Um salto na... Na... O capítulo de hoje... Vai estar relacionado... Com... Movimento... Vento... 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 E... Vivo... Dimensional... Para vocês não ficarem perdidos... Eu vou colocar o capítulo... Válido... Aqui... O capítulo do rádio... Relativo ao... Ao... Fichamento... Fiquem tranquilos... Isso tudo vai estar... Se vocês foram em calendário... No site... E... Por exemplo... Foram... Então, no dia da data do fechamento, clicar no dia da data, na descrição do evento, está lá dizendo os capítulos que vocês vão ter que ler, tá bom? Caso esteja vença, por vir das dúvidas, eu vou estar marcando aqui também, para deixar tudo organizadinho. Então, isso aqui é o capítulo 2 do Raimundo. Eu vou colocar aqui, assim, capítulo 2, Raimundo. Na verdade, deixa eu conhecer algumas pessoas que estou lendo aqui. Quem que não veio ontem? Eu. Você. Meu nome. Só apresentar mesmo, pelo amor, para eu saber. O que é o nome? Chayenne. Chayenne. Perfeito. Chayenne. Rogério. Rogério. Tu. Deuziane. Beleza. Chayenne, Rogério. Deuziane, mais Marcos. Marcos. Qual é o nome mesmo? Está deu. Está deu. Tá. Marcos e? Agatha. Agatha. Marcos, Chayenne, Deuziane, Atu. Rogério. Rogério. Agatha e Marcos. Tá. Aqui? Tá. Fábio. Você foi o primeiro que eu vi, porque agora você acessa a pauta da turma, agora essa é a foto da pessoa. As mulheres vão estar. Sabe aquela foto que você esqueceu, que deu algum dia? Está lá. Aí está o rosto dele. O único que está escrito. O meu eu acho que não vai estar, porque tem um erro lá, a aprovação ficou entre um orientador e outro, porque foi no processo de mudança de orientador acadêmico. Então, provavelmente, meu nome não vai estar ainda na Bíblia. Mas pira para poder estar certinho lá. O Poderza está tentando solucionar isso. Já sinalizei para eles lá. É. E ele vai poder estar certinho. No último caso, é só que você está conversando que a gente resolve o problema. Eu tive um aluncio. Eu acho que não estou ainda na sua pauta hoje, mas eu devo estar na próxima semana já. Perfeito, perfeito. Eu geralmente faço assim. Eu escrevo mais ou menos o que vai ser a aula, vou preparando a aula para depois apresentá-la. Eu não tenho nenhum preconceito. E se vocês quiserem conversar enquanto isso, pode vir numa boa. É só uma questão de ordem. Quando eu começar a falar e o cara começando a dar aula em si, é só o pessoal abaixar o pão que já ajuda. Tá, viu? Agora, se ficar uma discussão muito, muito, uma voz muito alta, assim, isso vai pegar uma mão para mim, eu vou ter que dar um forte, tá bom? É só ensinar. Não combina, tudo se resolve. Tá bom. Tchau. 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 Agora que eu estou vendo, é uma mistura, uma mistura, anotem aqui, olha, é uma mistura do capítulo 2 e do capítulo 3 do rato, eu sei que vou ter problema com essa questão, porque a matéria ficou tão misturada, mas eu vou ter que selecionar bem o que é caramba, vocês veem a mão. O professor, a coordenadora do curso é uma pessoa da área médica, você não gostaria de sugerir, não, de repente ela pode conseguir modificar isso. Ah, não, olha, eu até posso conversar, mas vai ser manual. O curso que você está falando, o professor do período anterior também comentou. Ah, é? É. Eu levei um susto, mas no de física 2, porque no de física 2 a matéria está completamente diferente do tradicional, entendeu? Aí, tipo assim, eu até entendi a lógica, eu até entendi a lógica, eles fizeram essa apertada no primeiro período de física 1, dá para encaixar alguns temas mais focados com radiação, eu até entendi, só que, não sei se foi a melhor maneira de distribuição, entendeu? Eu tenho que dar uma olhada no físico, vocês têm até física 3 e 4? Isso aí, se tivesse uma física 3, tem duas físicas nas optativas, entendeu? Mas no curso em si são duas, duas físicas. Aí a opção que eu tenho, a opção que eu tenho é passar essa parte mecânica, que está muito extensa, mais superficialmente, entendeu? Então poder dar os tópicos que a emenda está achando mais importante. Por isso que eu estou deixando a prova escrita com esses temas, entendeu? E é muito mais fácil eu mandar vocês lerem esse daqui e aprender mais do que eu dar muita coisa, para depois ter que resumir tudo em 4 questões na prova, entendeu? É mais ou menos essa minha lógica. Obrigado. 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 Primeiro eu tenho que discutir, eu tenho que discutir, assim, algumas intenções que eu tenho, é engraçado que o pessoal de humanas geralmente fala mal de física, né? E fala que física não serve para nada, mas se você for utilizar, se for prestar atenção nos discursos que as pessoas, os políticos vão usando, cada vez mais eles se atropiam de termos que são da física, que são da área tecnológica, para poder estar enriquecendo o discurso deles. Você vê, quando você fala de manifestação popular, muitas vezes um termo que você usa é, o movimento está muito de esquerda, o movimento está muito de cara à direita. Que movimento você participa? É do movimento fácil livre? Entende? E eu acho interessante, né? O que está na cabeça desse povo para utilizar esses termos? Imagino eu que tem que ter alguma coisa em comum, entendeu? Primeiro eu gosto de fazer sempre uma definiçãozinha rápida, não vou dizer que não é uma definição formal nem fechada. Eu tento simplesmente abrir um pouco a cabeça e observar algumas coisas. A definição, a nossa visão ocidental de movimento hoje, ela basicamente é baseada em você estar, não em você entender o que é um movimento, mas ela é baseada na descrição, descrição do que que é um movimento, ou em outras palavras, você ser capaz de desenhar o que está acontecendo. Quando a NASA tenta descobrir um novo meteoro que chega à Terra, ela simplesmente quer descrever a sua trajetória, saber exatamente aonde que ele vai cair e que tipo de estado ele vai causar. Isso é uma visão ocidental. Agora tem uma visão oriental. Só para terminar, só para terminar a visão ocidental, ela é muito focada na estática. Oi, desculpa. Quer que eu me enxergue? Não. A visão ocidental é muito focada na estática. Tanto que a gente perde muito tempo trabalhando coisas como igualar forças, soma de forças, soma vitorial. Esse tipo de coisa faz parte da visão no mundo que a gente vive. A estática, ela está preocupada principalmente com essa palavra, repouso. Repouso. Tá bom? Porque algo permanece parado. Ver se isso não faz parte da lógica capitalista que a gente vive hoje em dia. A gente tem vários prédios, o que a gente mais vê que aqueles arranha-seis fiquem paradinhos no lugar deles por muito tempo. É um pouco o pensamento. Você não pensa em alguma coisa, não pensa em estruturas maleáveis, flexíveis ou que podem ser cuidadas de facilidade. Agora tu tem a visão oriental. Tá começo de conversa, a visão oriental, ela tem uma visão que a gente chama de visão holística, holística. A visão holística, ela está preocupada com o todo. Ela não só quer desenhar essa trajetória, mas ela quer saber suas causas, quer saber suas consequências, entendeu? E, enfim, quer saber suas causas, consequências e ter uma visão completa de tudo que está acontecendo ao redor do fenômeno. Tá? Para começo de conversa, ela tem uma visão dinâmica do mundo. Quando você fala de uma visão dinâmica do mundo, você respõe a negação de uma coisa chamada repouso. O que antes era o importante, agora passa a ser desimportante. Para a visão oriental, não existe repouso. Tudo está em constante mudança, em constante movimento. Beleza? Essa visão dinâmica, ela vai estar negando repouso. Não há repouso. E se você for estudar... E essa visão atual está muito próxima do que a gente vê hoje na física quântica. Se você for estudar algumas coisas básicas de física quântica e for tentar determinar, por exemplo, a posição de uma partícula que se move, conforme uma mola, você vai estudar e vai descobrir que aquela partícula que estaria em repouso, ela tem uma probabilidade muito grande de não estar em repouso. O que no mundo macroscópico, como você falaria, essa partícula está em repouso, quando você vai calcular a probabilidade, em vez de você pensar em uma cadeira, num corpo grande, se você for pensar em uma partícula, ela não vai ter mais essa característica, ela está em repouso. Mas ela tem uma probabilidade de estar em repouso, mas uma probabilidade muito maior de não estar em repouso, mesmo seguindo as mesmas regras de força que uma galheira teria. Entendeu? Então, você começa a se questionar nisso, sobre a própria existência do repouso como um todo. Então, eu diria que a visão holística está mais próxima da visão atual da física quântica. Um livro bom, que assim, eu não lio ele todo, mas os meus capítulos são ótimos, é o ponto de mutação. Muitação, o autor é o capo, eu esqueço o nome do inicial, o segundo, no final, capo. Eu acho que deve ter o PDF na internet, tem o ponto de mutação, que ele vai falar exatamente essa questão do movimento, e da nova física que está surgindo, e tem o tal da física. E ele quer, com o texto que tem da física, já vai ter uma visão mais espiritualizada sobre a física. Esses dois livros são os mais conhecidos hoje, por que eu falo isso, porque o que aconteceu? A física do século XX, ela se modernizou muito, tanto que agora tem o custo de biotecnologia. Ela cresceu muito tecnologicamente, mas, filosoficamente, a gente está pobre, não tem nenhum autor que inspire as nossas mentes. E, para mim, o capo que mais chega perto do, o capo que mais chega perto de uma análise filosófica boa, é o capo. Apesar dos livros, eles não são livros de filosofia, é mais livros de literatura mesmo. Mas, eu acho que ele tem um bom pensamento para você se inspirar. Então, eu sou obrigado a dar a física ocidental, mas posso estar comentando algumas outras coisas no meio de caminho. Basicamente, o que a gente quer é saber determinar aonde está. Tem uma colega minha, que eu brinco muito, que toda hora no Facebook dela, ela diz que, ah, estou indo para Pouro, estou indo para Uruguai, estou no Rio, estou não sei aonde. Ela fica marcando toda a ordem que ela está. Aí, uma amizade tirou uma foto que parecia um solo marciano. Eu falei, agora você está em Marte, agora ele vir. A questão toda é isso. Basicamente, quando você fala em determinada posição, o que a gente, nós físicos entendemos, é que a gente vai associar ao local em que essa pessoa está um certo número. E esse número vai estar definido da seguinte maneira. Vai ser a distância em que você se encontra de uma referência. E essa referência vai estar marcada o nosso ponto de fazer um exemplo. Você se encontra aqui. Aqui vai estar associado um número X. Que nada mais é do que a posição, a distância que você se encontra da posição referência ao zero. Que seria o seu observador. Ou seja, quem te observa. Tudo bem? Basicamente é isso. Um número associa a distância que você se encontra de alguém que te observa. Eu quero tentar experimentar isso. Para a física ocidental, o observador não afeta a medida. Você simplesmente tem um número e esse número vai ser eterno para qualquer outro observador que possa estar aqui. Quando você vai para a física ponte, isso já não é verdade. O observador, dependendo da velocidade que ele observe você, ou dependendo do ponto de energia que ele possui, vai fazer a sua posição ser alterada. Você não vai ter tanta certeza assim de que, olha, aquele rapaz que diz assim, você não é? O Rodolfo, está ali. Entendeu? Na física tótica, isso não tem tanta certeza. E por que que a gente quer dar um nome a essa posição? Porque eventualmente, quando esse objeto se alterar em uma outra posição, você vai querer associar um outro número. que se antes era um outro inicial, agora você vai estar chamando de um X final. Que vai ser uma outra distância, uma outra direção e, em um outro sentido, aquele objeto. Tudo bem? Então, na física, a gente só está preocupado no início e no fim das coisas. Não está preocupado com o meio. Essa é a visão ocidental do mundo. Não basta se preocupar com o meio. As pesquisas, hoje em dia, o que que fazem? Basicamente, o que que eles fazem é tentar investigar o que acontece no meio, no entro. Entendeu? E aí que está a complicação. Mas, no mundo antigo, a gente só está preocupado em tirar uma foto do que estava antes e tirar uma foto do que estava depois. E, a partir daí, supor que essa partícula que estava aqui, caminhou daqui para lá. E essa setinha em verde que eu estou fazendo, é o que a gente definia como sendo deslocamento. Olha o livro. A gente vai utilizar essa psicologia. Então, por que que eu usei essa psicologia? O delta, o dedo, esse campo, o delta, tem som de dedo, que vem de deslocamento em grego. Entendeu? Mas, para a física, basicamente, também tem outro significado. O delta significa diferença. E é sempre que vai ser a diferença do final menos o início. Tudo bem? Qualquer coisa que você vê delta é sempre final menos início. Entendeu? E a definição do deslocamento, ela vai cair exatamente nessa preocupação. O que você vai chamar de delta x, nada mais é do que você olhar o delta, a posição final, aquele número que você associou ao objeto no final, menos o número que você associou ao objeto no início. Entendeu? Se você estiver trabalhando em uma linha reta, se o tipo de deslocamento que houve foi em uma linha reta, vou desenhar aqui uma outra situação. Você estava aqui, alguém tinha observado o ponto zero, vou até fazer um rotezinho, e você estava nessa posição inicial e, de repente, você se aproximou do seu observador. E se encontra agora nessa posição final. Você andou sobre a mesma linha reta, sobre a mesma direção que estava antes. Quando isso acontece, qual a definição que você tem que fazer no seu desenho? O seu desenho, ele sempre vai começar da seguinte maneira. Se eu comecei aqui, eu vou rabiscar daqui e vou terminar aonde terminou o seu objeto ficar se mexendo. Tudo bem? É sempre nesse sentido, do início ao fim. E a seta está marcando exatamente esse sentido em que houve um movimento. Essa série verde eu também vou chamar de Δx. Se você estiver caminhando sobre a mesma linha reta de antes, você não vai ficar muito preocupado com a fórmula de deslocamento. Ela simplesmente vai ser literalmente uma diferença de dois números. Se antes valesse 6 metros de posição e agora valeu 3 metros a posição final, Simplesmente, quando você for calcular o Δx, você vai ter 6 menos 3, opa, olha o erro que eu estou cometendo. Não é 6 menos 3, é a posição final menos inicial. Olha lá, apaga aqui. E aí